MADRUGADA Fim de noite Por que não devolve o homem Que dormiu em meus braços A mesa de um bar MADRUGADA Você é culpada Por quem me ajudaste Eu me encontrei MADRUGADA Fim de noite Momento exato em que ele sorrindo Jurou me amar Ele já sabe quem sou Somente não sabe onde estou E com ele preciso encontrar MADRUGADA MADRUGADA Fim de noite Eu dou o que tenho Até minha vida MADRUGADA MADRUGADA Fim de noite Estarei ansiosa de braços abertos MADRUGADA 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 MADRUGADA